MÚSICA Redemoinho em tempestade Transtornos calamidades Os contornos pergaminhos No livro da santidade A lua só forma em sangue O sol perde a claridade O mundo perde o encanto O homem é a vaidade Loucura leva o tempo E o caos é a enfermidade A cura que não se encontra Essa é toda a humanidade As doenças não se curam Essa é a realidade Ninguém muda o destino Eis aí toda a verdade Quem negou um dia um filho Retrucou a caridade Se refém de um simples gesto De um reino da vontade Jesus Cristo arrastado Pelas ruas da cidade Por seu próprio inimigo Veja só quanta maldade Veja agora o que Deus cobra Com o fim de sua espada Pra mostrar que a vida é dele Ele tarda, mas não falta Manda agora o extermínio Sem demora pra mostrar Para aqueles que sorriam A peste está no ar E a peste está na verdade A peste está no ar ParaPeople A peste está no ar A peste está no ar